Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Mais uma vez aqui a gente sentado pra falar sobre Agostinho Canóbio e sobre uma mudança de perspectiva que eu acho que pode ser muito interessante. Pensando no Canóbio, no jogo que ele acaba se sentindo mais à vontade, mas pensando também na vida, na história, na caminhada de Martim Varini como técnico do Atlético e uma necessidade de mudança de perspectiva, pelo menos a curto prazo, pra entregar mais competitividade. E lá na frente a gente se adaptar ainda mais a ideias mais ofensivistas, a ideias de ter um jogo mais com bola. Mas nesse momento, quem sabe não tá na hora do Atlético abraçar o Canóbio Ball, tentar potencializar ao máximo um jogo que vem sendo um jogo que dá muito retorno ao Atlético e depois a gente vai abrindo novas possibilidades, abrindo novas portas e vendo o Atlético se adaptar de maneira mais significativa depois de começar uma temporada, ter uma pré-temporada, ver o Varini participando da montagem do elenco. Mas pra isso eu acho que a gente precisa terminar o ano minimamente bem, né? Terminar o ano, se Deus quiser, conseguindo chegar o mais longe possível nas Copas, tentando se classificar pra alguma competição internacional via Campeonato Brasileiro. E o principal, eu acho que dessa reta final de ano do Martim Varini é passar essa perspectiva de futuro. É passar essa perspectiva que ele permanecendo é a melhor opção pro Atlético na temporada que vem. E eu afirmo isso em agosto. Pro Atlético, a melhor opção pra 2025 é a manutenção do Martim Varini. Se o Atlético quer brigar por títulos em algum momento, a gente tem a prova viva aí do Fortaleza, é acreditando no Varini, é não demitindo o técnico na primeira eliminação, e é entendendo que, volto a dizer, o retorno que ele dá a curto prazo não é o mesmo que ele vai dar a longo prazo. A tendência é que o retorno que ele dê a longo prazo seja muito maior. E pensando na estratégia desse curto prazo, vendo as melhores partidas do Atlético, e como o Atlético se sente mais à vontade, eu acho que a gente caminha pra um jogo de transição. Um jogo de transição muito mais elaborado do que a gente tinha com os antigos treinadores. Um jogo de transição valorizando a qualidade dos nossos atletas, e entendendo que, se a gente quer jogar um jogo de transição, tudo certo. Mas a gente vai jogar o melhor jogo de transição possível. É esse o processo que eu vejo no Atlético. Um jogo de transição de boas conexões, um jogo de transição de bons encaixes, e um jogo de transição que principalmente potencializa certos jogadores. E um deles é o Agostinho Canóbio. No jogo contra o Internacional, foi mais um jogo que o Canóbio é extremamente influente para as principais chances que o Atlético teve. Bota uma bola em condição de finalizar quase que na pequena área para a Dior e o Julimar terem a finalização defendida ali pelo Rocher. Participa do primeiro gol acompanhando, muito bem jogada, brigando pela bola para que ela possa sobrar para o João Cruz. e, mais uma vez, faz um gol com a camisa do Atlético. Se eu não me engano, já são 13, 14 participações em gol na temporada. Então, assim, você abrir mão desse Canóbio Ball, você abrir mão desse jogo de transição, desse jogo de mais liberdade, desse jogo que você vai ter a oportunidade de preparar a armadilha para atacar as costas de seu adversário a qualquer momento, hoje, para o Atlético, eu acho um erro. Tamanha, tamanha, influência que você tem, por exemplo, de Canóbio e Coetho na forma de você atacar. E, olha, volto a dizer, gostaria de ver um Atlético jogando em um bloco mais alto, gostaria de ver o Atlético comandando mais as ações, eu gostaria. Mas eu entendo que, talvez, esse método que o Varini chegou querendo trazer para o Atlético, seja um método para daqui a algum tempo. Talvez, para agora, o jogo reativo, o jogo para botar Canóbio e Coetho em transição, o jogo para valorizar o jogo incisivo do Canóbio, o jogo inteligente do Canóbio, seja o que faça mais sentido para o Atlético. Ah, Thiago, mas se a gente vai moldar o nosso jogo para o jogo do Canóbio? Eu acho que sim, cara. Acho que o Canóbio é um jogador que te dá o retorno suficiente para você se moldar o jogo para tudo que ele possa te entregar. Porque aquilo, o Atlético, se for jogar um jogo de posse, um jogo mais posicional, um jogo ocupando o campo do adversário, pelo menos o que parece, para mim, é que ele vai precisar de mais tempo para entender maneiras de como atacar, como entregar nesse cenário. Jogando um jogo mais direto, um jogo mais rápido, que acaba sendo um jogo mais simples, não é que ele vai ter um jogo pouco elaborado. Se você para para ver os dois gols que a gente faz ontem, são bons gols, assim, são gols de construções elaboradas. O passe do Zapelli para o Canóbio atacar espaço, Zapelli construindo com a ultrapassagem do Godoy, que estava na linha de três, sobe para fazer o cruzamento, movimento que o Esquivel já fez pelo lado esquerdo, e você tem um meia pisando na área. Então você mostra ferramentas e alternativas para atacar dentro de uma ideia. E quando a gente fala em jogo de transição, a gente está muito condicionado a pensar naquele saber sofrer full master. Não precisa ser assim. Você só vai dar mais a bola para o seu adversário e se sentir confortável em momentos que você se propõe a jogar a partir do erro do adversário. E acho que é esse o jogo que o Canóbio se sente mais à vontade. A gente está brincando aqui do Canóbio é o gol, mas é isso. O lateral deu uma brecha, o Canóbio ataca o espaço. O zagueiro não conseguiu tirar a bola, o Canóbio segue com a jogada para o João Cruz fazer o gol. O lateral não mapeou bem as costas, o Canóbio está ali para aproveitar a brecha e tentar dar uma assistência. Então, no final das contas, o Canóbio joga para algo que invariavelmente vai acontecer, que é o erro do adversário. O Canóbio dificilmente vai pegar uma defesa fechada e vai gerar algo foda, como, por exemplo, o passe do Zapeli para o próprio gol do Canóbio. Mas o Canóbio é o jogador traiçoiro. Ele é o jogador que está preparado para castigar o adversário a partir do momento que o adversário erra. E, cara, volto a dizer, o adversário vai errar. E o Canóbio, além de saber jogar a partir do erro do adversário, ele sabe jogar também para provocar o erro do adversário. E acho que isso, o Atlético é um time que até faz bem. É um time que tem pulmão para essa primeira pressão, é um time que tem capacidade de incomodar. E acho que com o Varini a gente até melhorou nesse sentido. O próprio Coed é um jogador nesse sentido. O Julimar é um jogador nesse sentido. O Zapeli ontem, cara, competiu o tempo inteiro, disputou o tempo inteiro. Não tem como não dizer que não é um jogador nesse sentido. Então, acaba sendo um Atlético que tem no Canóbio uma referência e um jogador que influencia muito a maneira do time atacar quando tem esse espaço, mas também quando tem o momento do erro. O Canóbio aproveita muito bem esse momento do erro. O Canóbio aproveita muito bem esse momento do deslize do adversário. Então, o adversário que vai enfrentar o Atlético saber que ele não pode errar, porque você vai ter um jogador que vai aproveitar essa oportunidade, é muito interessante. Isso me vem à cabeça em alguns jogos. Por exemplo, o jogo contra o Bolívar na fatídica eliminação da Libertadores passado. O que o Canóbio entrega, cara, é basicamente isso. é uma bola que o Bolívar não consegue tirar, sobra para o Canóbio, o Canóbio limpa, dá para o Vitor Roque, gol. Contra o Flamengo, quando passaram a Copa do Brasil, um lance que acontece uma disputa com o Vitor Roque e o Pulgar, o Canóbio pega a bola, vai lá e faz gol. Eu só estou pensando em momentos decisivos. O próprio Bragantino, o zagueiro do Bragantino, porra, se descuida do Canóbio, o Canóbio já está pronto nas costas dele, nesse último jogo agora. Contra o Inter, posicionamento corporal errado do jogador do Inter, Canóbio está ali. Então, assim, que o Varini consiga montar o time para reagir aos erros do adversário. Para ter um jogo de transição que possa castigar uma transição lenta do adversário também. E uma transição que simplifique o jogo do Atlético para que o Atlético consiga não é nem atacar mais. Eu não sei nem se o Atlético precisa atacar mais. Mas acho que o Atlético atacar na hora é certa. Acho que esse que é o grande ponto. Talvez os jogos que a gente mais atacou foram as derrotas do Varini no Campeonato Brasileiro contra o Bragantino e contra a Grêmio. Esse jogo estático ainda do Atlético, ele ainda está muito confuso. O jogo de transição acho que traz essa matemática de não atacar sempre. atacar quando o adversário está fragilizado. Esperar a hora de saber enfiar a faca no adversário e girar. Meio pesado esse exemplo, mas o Marcelo Beckler usa esse exemplo e eu gosto de usar também. Enfim, rapaziada, é mais ou menos isso. O influente Augusto Icanob se inscreva na KTO, a melhor casa de apostas no Brasil. Tamo junto. É nóis. o mesmo que inscreve-se para a gente não se inscreva no Venezuel